Fala minha rapaziada, como é que são vocês? Estão tranquilos? Mais um vídeo no canal Emerson Weasley Dessa vez vou mostrar pra vocês as últimas notícias do meio do piseiro Vou mostrar pra vocês a notícia envolvendo de Jay Ives, a cantora Linda Mel e de João Gomes Mas antes de me odiar o conteúdo, eu gostaria de pedir pra você que está chegando aqui agora Primeiramente seja bem-vindo ao nosso vídeo de canal Não se esqueça de se inscrever aqui embaixo, ativar o sininho de notificações E é claro, deixar o seu like para você ser lembrado toda vez que eu postar conteúdos novos aqui Pois é rapaziada, a primeira notícia que eu resolvi mostrar aqui pra vocês é envolvendo João Gomes Ele acabou desabafando em suas redes sociais logo após ele ter a música Dengo como trilha sonora Da nova novela das nove da Rede Globo que se chama Travessia Essa novela é que a Digital Influencer, já de Picon, vai participar Eu achei isso muito interessante, velho E dentro de um ano praticamente, João Gomes colocou duas músicas aí em novelas da emissora Como vocês vêm acompanhando aí a música Eu Tenho a Senha participou da novela Pantanal E dessa vez aí a música Dengo participando da novela Travessia da Rede Globo Mas você viu? A minha música tá na novela da nova, doido, velho O homem tá voando, é Deus, mano O homem chegou em Paris pesado, que isso A música tá na novela, doido Nossa velha tá chegando amanhã, nossas velhinhas, viu É, agora eu só vou acreditar que eu tô aqui mesmo quando eu ver aquela torre Vem gravando, né Então, turma Eu queria muito agradecer, velho A todos vocês A todos os meus amigos É a segunda vez, velho Que tá aparecendo eu cantando lá numa novela Nem você é doido A cabeça volta um filme que quando eu era pequeno A maioria das músicas que eu conhecia Era na televisão e era nas novelas E tal E Está acontecendo de novo Então, só queria agradecer a todos vocês Todo meu coração Por ajudar As sonhas da Sé E E mais logo tem muita coisa nova e boa pra vocês, velho A moral Pois é, rapaziada Como vocês viram aí João Gomes comemorando esse momento muito importante aí Em sua carreira E sem sombras de dúvidas João Gomes aí vem fazendo história da música nordestina É, nesses últimos tempos Nós acho que nunca vimos um cantor se destacar De uma maneira tão gigantesca Como ele vem se destacando aí Em todo o cenário nacional É, dentro de um ano, cara Então, assim, é muito merecedor Tudo isso que João Gomes Vem conquistando em sua carreira Mas, enfim Deixa aqui embaixo no comentário O que é que vocês acham Da música Dengo de João Gomes Está participando da trilha sonora De mais uma novela da Rede Globo Deixa aqui embaixo Pois o seu comentário Ele é super importante Antes de ouvir essa notícia De DJ Ives Onde ele acabou também Fazendo um pequeno desabafo Lá no seu Instagram Eu gostaria de mostrar Mais uma notícia Sobre a cantora Linda Mel Ela acabou agindo novamente E dessa vez Na minha humilde opinião Ela passou de todos os limites aí Com a música Cachaça na Calcinha Linda Mel Que nesses últimos dias aí Ela vem viralizando pra caramba Com essa performance dela no palco Dessa vez Ela levou um cara Pra cima do palco Mais uma vez E deu cachaça na calcinha E esse vídeo Vem viralizando muito Principalmente lá no TikTok E no Quai Veja esse trechinho aí William Fecha as pernas Menina Fecha as pernas Fecha 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 as pernas É mentira Você não vai receber não Meu filho Eu tô aqui Não recebendo Fica assim Nessa posição Vamos assim Fica daqui Tira assim A minha calcinha Pega aqui Bota Um pouquinho Assim Eu vou fazer assim Boa menino Vira 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 Desse trechinho Eu tô falando Tem mais alguém aí Vem Quem vai vir Vem 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 Me fez O videoclipe oficial Já consta aí Com quase um milhão De visualizações Em poucos meses Então assim Ela está vivendo Um momento aí Digamos de passagem Que fantástico Em sua carreira Mas fazendo aquela Velha pergunta Que é de praxe Aqui no canal Emerson Islay Você teria coragem De beber Cachaça na calcinha É Da cantora Linda Mel Deixa aqui embaixo Nos comentários Pois seu comentário Ele é super importante E deixa aqui embaixo Nos comentários O que é que vocês acham Desse estilo de música Da cantora Linda Mel Vale a pena lembrar Que Túlio Milionário Que começou Meio que semelhante a isso Com aquele negócio De cachaça na bota E essa lambança Toda em cima do palco Mas eu acho isso Muito interessante Tudo isso faz parte Do entretenimento A outra notícia Como eu resolvi mostrar Para vocês Envolvendo o DJ Ives Ele acabou viralizando Mais uma música No TikTok Dessa vez A música em sua voz O nome dessa música Se chama-se Galego Porém as pessoas Até mudaram de nome E isso é muito interessante Velho A música de DJ Ives Que vem viralizando Ela já consta aí Com milhares de vídeos Lá no TikTok Ele comemorou Esse momento Lá no seu Instagram E é muito merecido Né velho Apesar de tudo Aquilo que aconteceu O cara vem dando A volta por cima Tá produzindo Inúmeros cantores Como Wesley Safadão Mano Valter Massinho Sensação Os Barões da Pisadinha Toda a galera do Piseiro DJ Ives Tá produzindo Acho isso muito top E o cara é dono De um talento em par E aí família Perguntar para vocês Uma coisa que Todo mundo impressionando Aqui no direct Lá no TikTok também Para lançar o áudio original Da música Galego Que trocaram até o nome Da música Não é mais galego Volta para o teu vaqueiro O que é que vocês acham? Lança braba Ou não lança braba Família? Comenta aqui Quero só ler e ouvir Quero mensagens Quero mensagens Agora dessa vez Do nada Foi mais uma que explodiu Ô Deus Bom menino Já quis o ditado Vida Essa tua vida Essa vai mudar Quando tu voltar Para esse galego Ré aqui Pachão Eita forrazão Volta para o teu vaqueiro Volta para o teu galego Volta para o teu vaqueiro É mais uma que explodiu Chama coração Volta para o teu vaqueiro Volta para o teu galego Volta para o teu vaqueiro Pois é rapaziada Como vocês acompanharam aí DJ Ives falando sobre essa música Aí dele que vem viralizando Eu tava vendo essa música Falei Cara essa música é velha É nova É velha É nova Mas é aquilo né Música não tem idade E como eu falei Anteriormente aí DJ Ives é tudo merecedor Demais disso que vem acontecendo Em sua carreira Mas enfim rapaziada Deixe aqui embaixo Comentário O que é que vocês acham Dessa música de DJ Ives Viralizando Pois seu comentário Ele é super importante Bom gente Esse foi um vídeo aí Mostrando as últimas atualizações Do meio do piseiro Qualquer informação Eu vou estar trazendo Pra vocês Beleza Quem não assistiu No dia de ontem Eu trouxe a história De Lucas Aboiador Ele que tá estourada Com a música Não fosse tão tarde Vale muito a pena Conferir essa história Eu vou deixar o link Também aqui na descrição Pra vocês conferirem Bom gente Muito obrigado Espero vocês a qualquer momento Tamo junto Música 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 Música